E a Disney Plus vai trazer histórias emocionantes esta semana. Então, prepare-se para enxugar as lágrimas, pois uma das estreias é o Marley e Eu. Demais esse filme. Confiram os detalhes. A história do labrador mais fofo do mundo é um dos destaques da semana no Disney Plus. Marley e Eu é estrelada por Jennifer Aniston e Owen Wilson. Mas é um filme que deixa até os mais durões com os olhos cheios d'água. Outra estreia emocionante é o longa italiano Meu Irmão Corre Atrás dos Dinossauros, sobre o garoto Jack e seu irmão mais novo, Gio, uma criança com síndrome de Down. E os fãs de musical não foram esquecidos. Disney's Broadway Hits at London's Royal Albert Hall é uma verdadeira celebração dos espetáculos do estúdio, como A Bela e a Fera, O Rei Leão, Aladim, Tarzan e O Corcunda de Notre Dame. Tem ainda o segundo episódio de Dudi Kamaleoa, doutora precoce, que traz uma garota prodígio de 16 anos tentando equilibrar o início da carreira médica com os desafios da adolescência. A criançada vai se divertir com o último episódio de Tico e Teco, Vida no Parque. Os dois pequenos encrenqueiros vivem grandes aventuras enquanto desfrutam a boa vida no parque da cidade. O documentário Tumbas Inundadas do Nilo mostra o trabalho dos arqueólogos que mergulham em uma pirâmide inundada perto do rio Nilo para procurar a tumba de um rei que pode revelar pistas sobre o antigo reino de Cush. Veja todas as estreias da semana no Disney Plus no nosso site, molhardigital.com.br. O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais usados e por conta disso acaba servindo de isca também para golpes. Inclusive anda circulando por aí uma versão não oficial do app, que promete ferramentas inéditas e personalizáveis, mas que pode causar muita dor de cabeça. Vejam agora. A Kaspersky, empresa de cibersegurança, identificou um mod malicioso do WhatsApp em circulação, conhecido como FM WhatsApp. O programa promete personalização e acesso a recursos inéditos e parece inofensivo, mas carrega o Trojan Triada, capaz de infectar os dispositivos quando é instalado. Em uma das versões, os desenvolvedores usam um módulo de anúncio de terceiros, que inclui um cavalo de Trojan. Ao ser instalado, o malware coleta os dados sensíveis do usuário e define como vai atacar. Ele é capaz de instalar os mais diversos vírus. Uns podem exibir anúncios indesejados, inscrever o usuário em assinaturas não permitidas e interceptar mensagens SMS. E outros podem até clonar o WhatsApp, deixando a vítima vulnerável a atividades ilegais. De acordo com o levantamento feito pela empresa, entre janeiro de 2020 e agosto de 2021, o México e o Brasil são os países latino-americanos onde o Trojan está fazendo mais vítimas. Mas a ameaça está presente também em outros lugares da América do Sul. Usar versões modificadas do WhatsApp, que oferecem novidades, pode até parecer divertido, mas é perigoso. Esta não é a primeira vez que cybercriminosos usam malware disfarçado do mensageiro e nem vai ser a última. Então, todo cuidado é pouco. E aí E aí E aí E aí E aí